Gente, por onde eu começo? Assisti esse filme, né? O Serpente ou Serpente no Paraíso, como foi traduzindo pra Netflix, de 2021. Essa série é muito boa. Eu não entendi por que ela tá como minissérie em alguns sites, porque ela tem oito capítulos e normalmente oito é série, né? Minissérie é seis. Mas, nossa, eu fiquei assim, eu tava um tempão pra querer ver, um tempão assim, ah, vou ver isso aí. Só que eu não sabia muito bem do que se tratava. Até eu assisti um outro vídeo no YouTube, falando ali um resumo da série, né? E eu, bah, eu acho que é legal, porque eu gosto de casos reais, eu acho bem interessante. E pensei, bah, vai ser tipo anos 70, vai ser bem legal também. E não sabia que ia ser tão legal e que eu ia ter tanta raiva assim enquanto eu fiquei. Porque eles conseguiram mostrar, assim, que raiva mesmo, né? Então, essa série conta, né, a história de um vendedor de gemas, de joias ali, né? Que ele passava todo mundo pra trás e é uma história real. Isso aí tá ali na sinopse, né? Não tô dando spoiler aqui. E ele era, ai, super charmoso, conseguia conquistar todo mundo que ele queria. E acabava fazendo alguma coisa, assim, pra roubar as pessoas, né? Então, a gente tem aí um ator que eu acho que vai ficar bem famoso a partir de agora. Eu não conhecia ele porque é um ator bem desconhecido e estrangeiro, que é o Tahar Rahim, acho que é assim que fala o nome dele. Ele é daqueles lugares ali do Líbano, da Índia. E ele fez o Charles, né, que é o principal, ou Alan. E a gente tem também a Jenna Coleman, que é famosa por uma série, se eu não me engano, que ela fez fazendo a Marie André e a Monique, né? Que são as mesmas pessoas, pra quem ainda não assistiu. Então, a gente vai assistir, nesse meio tempo, uma revolução hippie, porque aparece várias hippies. Ele tinha um fraco por hippies, se a gente pode falar assim. E aparece também a caçada, né? Porque um diplomata da Holanda começou a ficar muito desconfiado de certas coisas que ele acabou vendo e resolveu ir atrás, né? Ah, não, eu vou investigar isso aqui. Mesmo sendo contrariado ali por vários colegas pelo chefe, ele quis continuar na caçada dele. E a gente assiste mais ou menos isso durante a série. A trilha sonora é muito boa. Só pela trilha sonora já vale muito a pena assistir. Aí a gente tem LED, tem... Ah, não lembro de cabeça. Eu sei que tem muito rock dos anos 70, 60. Muita música boa, francesa. Bah, muito legal. E o Charles e a Marie, né? Que, no caso, esses são os nomes verdadeiros deles, né? Eles falavam em francês, em boa parte da série. E isso que é legal, porque a gente tem holandês. Eles falam durante a série, né? Holandês, inglês, francês. E tem uma outra língua lá, esqueci qual é. Que é do lugar que eles estão. Esqueci. Mas isso já é muito legal, né? Então, muito bom. E um ator que eu esqueci de falar, que eu reconheci ele, que ele fez um... Um chamado... Um lugar chamado Notting Hill, junto com o Hugh Grant. Ele era um dos amigos dele, que é o Tim McInerney. E ele tá bem diferente. Eu nunca tinha visto nada com ele. E ele tava nisso aí, né? E também a gente tem a atriz da ninfomaníaca, quando ela faz... Ela novinha. Que ela apareceu ali e eu... Bah! Aham! Que ela também não faz muitos filmes. E aí eu... Ah, que legal. Então... Agora... Eu vou começar os spoilers, tá bom? O que me chamou mais atenção nessa série foi a impunidade, que dá muita raiva, a trilha sonora, de maneira positiva, mas... A impunidade do cara de não ser preso, definitivamente, e ser solto, ainda poder usar o nome dele. Eu fiquei assim, Ah, não acredito que isso vai acontecer. Ah, fiquei muito indignada, sabe? Com essa situação. E o cara ainda tá vivo. Isso que é pior. E ele ainda tentou condicionar o ano passado. Imagina, sabe? Porque a gente assiste uma coisa assim, dessas séries, enfim. A gente nunca pensa que a pessoa ainda tá viva, né? Parece uma coisa assim que já passou. Eles estão contando alguma coisa póstuma. E não. Então, isso é muito estranho. E, além de tudo, ele ainda falou, em 2020, ele deu uma entrevista pra uma revista e falou que ele gostaria muito que fizessem um filme sobre a vida dele. E que ele seria pago pra isso. E ele que ia falar as coisas da vida. Eu, putz, imagina, sabe? Se acabam fazendo e ainda dão dinheiro pra esse desgraçado, né? O método que ele usava... Eu não sei dizer o que é mais frio tu matar a pessoa ali e, sei lá, né? Fazer certas coisas ali esquartejando e tal do que matar desse método ali que ele usava que eu fiquei... Nossa, é muito horrível. Achei terrível, assim. Eu achei curioso também porque... Mas, na série, o ator, quando ele botou a boininha ali que ele tava fazendo que tava nos anos 90 que já tava meio velho, né? Ele ficou a cara do Kevin Spacey. Não sei se vocês notaram, mas ele ficou muito parecido com o Kevin Spacey. Eu achei muito engraçado porque eu olhei e disse, ué, trocaram pelo Kevin Spacey. Então, imagina, o cara voltou depois de anos que ele tava solto pra lá. Fez, tipo, um... Um flagrante ali, né? Tipo, ah, me peguem, por favor. E aí, ainda queria sair impune. Tipo, vocês não podem me prender. Ainda bem, né? Que a mulher, a Monique, tinha dito lá que, não, olha, a gente esteve aqui e tal e que o Herman passou a vida inteira esperando por esse momento. Imagina que ele terminou o casamento, né? Os dois se casaram, a Angela também se casou com outras pessoas, mas... Até então, eles eram felizes, né? E estragou a vida dele, em parte, porque ele não conseguia ficar sossegado enquanto aquele cara, aquele filho lá, né? Não tivesse preso ainda. Então, imagina, aparece lá ele veinho já, assim, meio velhinho. Ah, né? Não, então, é isso mesmo. Nos anos 90. Então, imagina, sabe? Tu passar, sei lá, 30 anos ali esperando uma coisa acontecer. Tu não consegue, né? A tua vida não... Não fica legal. Eu achei legal o feedback que eles deram ali no final da série de todos os atores e colocaram fotos da vida real. Que aí eles botaram ali que a Angela se tornou alguma coisa bem importante da ONU, o Herman também um diplomata, os outros se aposentaram e tal, a Marie morreu de câncer depois de uns anos, mas conseguiu voltar pra casa. O que me deu muita pena foi a Marie, sabe? Porque a gente logo que começa a série já nota o relacionamento tóxico que eles têm e o quanto ela é vulnerável porque eu acho que quando ela aparece ali na série ela já mostra que ela quer muito ser amada e ela quer ser aceita como uma mulher bonita, ela quer ter alguém. Ela até tinha aquele namorado, né, o Jules, mas acabou morrendo, né, pelas mãos do Charles justamente pra isso. mas enfim, ela queria só alguém para amar e ser amada e ela começou a pensar assim que nem quando começou a série eu fiquei nossa, não acredito nisso, que ele escreveu escreveu pra ela muitas juras de amor pra quando ela chegou lá ele nem tocou nela e sabe, ignorou ela, tipo, ele só queria uma pessoa ali pra ser usada mesmo e que pena que ela custou muito, né, custou a vida dela pra descobrir isso e ver realmente isso quando ela vai lá na mãe dele, aquelas cenas são bem chocantes também, né, então todos que estavam ali mudaram as suas vidas, né, todos tiveram a vida completamente diferente, assim, depois do acontecimento de conhecer o Charles e ele é um psicopata dos mais perigosos porque realmente ele tenta simular sentimentos mas na série já mostra bem que ele não tinha sentimento nenhum por nada e por ninguém, né, e ele tem um vitimismo, ele tem um complexo de inferioridade enorme porque ele sofreu preconceito por ser mestiço, né, quando ele era pequeno e ainda sofria, né, eu até entendo isso mas tu não vai desenvolver um complexo por causa disso, né, e eu acho que toda essa raiva e essa força que ele tinha de tentar ser alguém, de tentar dar certo foi tirado dessa inferioridade desde criança e a mãe dele na série diz que ele era igual ao pai dele, isso eu já não sei, né, não investiguei a fundo, mas achei realmente, assim, muito chocante e eu vim pensar que muitas mulheres eu acho que acabam se deixando levar, a gente ainda vê hoje em dia, né, imagina, anos 70, era uma coisa com menos informação, a gente nem sabia dessas coisas de relacionamento tóxico, enfim, mas hoje em dia isso tá muito na mídia, tá muito normal da pessoa já, não, opa, isso aí não tá muito certo e antigamente não, então o sonho dela era só, não, quero casar e ter filhos com esse homem, esse é a minha vida, é isso que eu quero e aí aconteceu o que aconteceu, né, mas fiquei com muita pena dela porque no fim é como ela disse, ela só era uma bobinha que caiu no papo dele, eu só não entendo como é que ele tinha tanto charme assim, eu vi pelo menos as fotos dele na vida real e eu não consigo acreditar que ele era tão charmoso, não é que nem um ator que fez um charme a mais, não sei se na vida real era igual, eu ainda tenho que ver alguns vídeos, não assisti nenhum documentário dele nem nada assim, que eu queria pegar e trazer o vídeo de uma vez pra vocês, mas acho que é isso que eu posso ressaltar que eu fiquei bem angustiada assistindo essa série porque eu até achei que ele ia sair impune pra sempre, porque quando ele foi solto ali, eu não acredito, né, e conseguiu, imagina o que que um cara desse se sente quando ele é solto e consegue até tirar um passaporte no nome dele, se sente Deus, ele fez o que queria, né, de todo mundo e é como ele disse pra Marie quando eles estavam presos aí, que ele ia sair e que ele ia usar o nome dele e que ninguém nunca ia prender ele, imagina, né, e que raiva um cara desses ainda tá vivo, ter tirado aí a vida de tantos jovens que tinham sonhos, que é uma coisa que eles falam no finalzinho da série, então é bem chocante, mas espero que vocês assistam. Tchau.